Hoje, prova de amor. Há tanto tempo que o Vitor Lopo Jr. está cometendo essas barbaridades. Ele é um cara perigoso para a sociedade, ele tem que ser preso. A sua certeza é muito vaga para a acusação. Enquanto a polícia não consegue nenhuma prova, Lopo está pronto para cometer outro crime. Olha só o atalho ali. Vamos atrás dele. Chegou a hora de dar um chino nesse cara. Hoje ele vai se ferrar. Hoje, prova de amor. Hoje ele vai se ferrar.